Agora nós vamos falar com a deputada estadual Rosângela Rezende, ela que é do Partido Agir e assume aí a responsabilidade de ser a nova liderança do partido aqui na casa. Deputada, como que a senhora recebeu a notícia de ser a nova líder da bancada do Partido Agir? É muita responsabilidade, não é? Se não fosse responsabilidade já ser de uma bancada das mulheres com quatro mulheres na Assembleia e ser eleita e escolhida para ser líder do Agir, você imagina o tamanho da responsabilidade. Por isso que eu te falo, mulher, vamos, politize mulher, porque aqui você vai conseguir expandir o seu espaço, crescer e é por isso que eu assumi esse desafio com muita coragem, porque o Agir é um partido que está se modernizando, temos eleito a Rosângela Rezende e o Gugu Nader e queremos fazer um ótimo trabalho aqui na Assembleia. Estaremos afinados, eu e o Gugu, para que a gente possa também estar alinhando e fortalecendo o partido. Deputada, a senhora tocou num ponto crucial sobre a política estadual e municipal e federal, que é a participação das mulheres na política. Haja visto que aqui na casa nós temos 41 deputados e somente 4 são mulheres. Faça um convite para todas aquelas que querem participar, ingressar na política, seja estadual, municipal ou federal, e a importância de vocês, mulheres, principalmente aqui no Parlamento Goiano. Olha, a gente vem para somar, para somar com os colegas, para ser um equilíbrio, porque temos diferença sim, questão de gênero faz diferença entre as pessoas e as mulheres, elas precisam acreditar, se empoderar. Eu quero, junto com as minhas colegas, estar motivando vocês, estar inspirando para que vocês topem esse desafio e venham pleitear um cargo legislativo ou executivo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, porque você é capaz, a vida nos pede coragem e você é muito capaz. Legenda Adriana Zanotto